Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo do FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar muitas Coins graças ao segundo time do evento Headliners, beleza? No primeiro time eu observei alguns padrões muito importantes que fez algumas cartas valorizarem pra caramba e a gente ganhou bastante Coins, porém a gente poderia ter ganho muito mais se eu tivesse observado esses padrões antes e agora eu vou compartilhar isso com você, beleza? Então bora aqui pra tela do nosso console, temos ali o time dos Headliners, o segundo time deixa eu colocar aqui agora, deixa eu ver se eu consigo colocar a minha webcam, tá lá em cima, ok? O que eu quero agora? Agora eu quero mostrar pra você a tela do meu computador, ok? Então estamos aqui, bom, esses são os jogadores do segundo time dos Headliners, ok? Deixa eu mostrar o primeiro time pra você, olha essa carta do Luiz Alberto, tá vendo? Ele tem uma carta Headliners e a carta comum desse cara bateu, ultrapassou ali 8 mil no PlayStation 4 mais de 10 mil no Xbox e mais ali de uns 8 mil, vai, na plataforma do PC, ok? Acredito que a galera tenha conseguido sim vender ele aí por preço máximo e eu comprei essa carta, mano, por 3.500 coins na semana passada, tipo ali mais ou menos na segunda-feira, né? Eu fiz um investimento, vi que a carta tava muito barata olha o preço dessa carta, velho, olha ela chegou a bater aqui, peguei no lance várias a 3.500 aqui no Futebeam, ele capturou ali de acima, né? Abaixo de, acima de 3.700 no PS4 3.800 no Xbox 4.000 no PC então nós tivemos uma valorização gigantesca dessa carta, ok? Então assim, aí começou a vir, né? Os Headliners e junto com esses Headliners vieram muitos DMEs muitos DMEs bons, né? Até interessantes pedindo ali cartas de overall 83 cartas de overall 84 e por isso esse cara subiu muito então assim, é uma carta que a galera usa muito pra DME então esse foi o motivo pelo qual ele subiu como a carta ouro não estava passando, né? não estava saindo nos packs subiu bastante, ok? Outra carta, e aí eu até, tipo, vacilei não prestei atenção que ganhou um Headliner, né? e subiu bastante de preço foi o Walker, né? A carta Headliner dele está saindo em torno de quanto será? 380 mil e a cartinha ouro raro dele olha pra você ver ela estava, e eu comprei algumas por 19 e eu vendi por 25 não imaginei que fosse subir tanto na verdade não prestei atenção nesse detalhe e vendi por 25 e poderia ter comprado muito mais porque eu estava com caixa muito grande então assim, ela chegou a passar ali abaixo de 20 mil coins, tá? no lance, deu pra pegar muito mais abaixo do que isso e aí ela foi subindo e ela foi subindo ela foi subindo, ela foi subindo, né? chegou aí ela ultrapassou teve algumas que eu vendi por 29 tá? no PS4 no Xbox não sei te falar exatamente quanto que ela chegou a valer mas em alguns momentos aqui, ó no PS4, ela realmente acima de 30 no PC, acima de 34 no Xbox, acima de 28 então assim, foi uma valorização muito grande e agora, galera a gente vai utilizar esse padrão pra poder lucrar com essas cartas aqui ok? vamos entender primeiramente a precificação do Marcos Reus não é uma carta que o momento vai ser o perfeito pra você comprar porque a galera está começando a WL agora tá? então assim a carta que está passando aí já esteve um pouco mais barata está passando aí nesse momento por essa precificação mas vai ficar uma semana fora dos packs então é bem provável que essa carta valorize de 10 a 20 mil coins beleza? porque é uma carta muito, muito utilizada então você vai comprar essa carta agora cara, você tem que comprar imediatamente e aí você vai vender ela na próxima WL na quinta, sexta de preferência sexta-feira pela manhã, né? quando a galera vai estar num hype maior ali beleza? deixa eu fechar aqui do Alker pra gente poder vamos analisar carta por carta pra gente ter o embasamento melhor e aí eu vou filtrar as melhores por último beleza? pra gente poder ficar bem alinhado bom, vamos ver o que o Alba uma coisa importante sobre a precificação aqui é... se você tiver poucas coins você vai investir em cartas de overall baixo se você tiver milhões de coins aí o ideal é que você faça um trade com cartas mais caras beleza? e aí assim ah, eu tenho uma quantidade razoável aí vamos optar por cartas intermediárias ok? o Alba Meyang é uma carta que a galera curte muito jogar com ela também tá? tá um pouquinho mais cara aqui por causa da WL que começou agora mas é uma carta que tende aí a dar uma ter uma boa valorização também em torno de 10 mil tá? não é uma carta que eu particularmente apostaria todas as minhas fichas ok? o Sterling vamos ver o Sterling Sterling ou apesar do que também o Alba não tá jogando tão bem assim pra poder falar porra, vai ganhar um informe daqui a pouco ó, o Sterling a mesma coisa o Sterling, cara e o Marcos Reis pra mim até o momento são top muito boas pra quem tem muitas coins vale muito a pena Thiago Silva vamos ver aqui o Thiago Silva opa TH TH uma carta de overall 87 ó, passando agora por 28 mil não, a carta do Thiago Silva ela tá muito cara galera tá muito, muito cara mesmo por que que eu te falo que ela tá muito cara? por causa dos DMEs que vieram tá, e assim é uma carta que porra há um pouco tempo atrás tava passando por 19 mil então agora passando aí por 28 é muito cara essa daqui eu nem vou manter ela ali tá, nem cogito a possibilidade de passá-las pra você o Ginaldo o Ginaldo vamos ver o Ginaldo agora o Ginaldo cartinho 84 vamos ver quanto que tá 6 mil essa carta do Ginaldo galera ela vai bater 10 mil com certeza por que é uma carta que a galera utiliza muito é principalmente quem tá começando agora é uma carta de overall boa bom pra DME ok então assim é uma carta que com certeza vai bater ali os seus 10 mil vale a pena investir nessa carta vamos ver a próxima aqui esse Dela Ney aqui mano honestamente não sei te falar Dela Ney nem conheço essa carta Dela Ney 82 overall 82 vamos ver como que tá a oscilação dele ah não compensa não não é uma carta nem de perto razoável ilicite vamos ver aqui o ilicite o ilicite eu acho que é aquele maluco que ganha informe direto né mano ah não ilicite é outra carta não tô confundindo com acho que é o orcite né ó essa carta aqui tá top mano essa carta tá top porque ela vai ficar extinta né dos pets ali não vai ter mais e ela tá por um preço muito baixo porra Lázaro mas é uma bandeira muito ruim mas é uma boa liga tá e assim 84 é o que mais vai pedir nos packs beleza e a margem de lucro que você vai ter em cima dela também é razoável acredito que a gente consiga vender ela ali em torno acima de 8 mil ok é o ilicite né ilicite agora o tagliafico tagliafico o tagliafico é o overall 82 mano esperava nossa já tá bem caro viu ele tem um bom pace né lateral esquerdo é uma carta que oscila bem né olha pra você ver aqui ah tá é porque lateral né lateral aqui essa carta ela tem um ótimo potencial também viu pode ficar tranquilo que ela vai subir bastante deve atingir ali os seus 8 mil porque ela não vai estar mais saindo em packs vamos lá ah o medson não lembro qual que é o overall do medson carta ouro raro medson com me não 2d né 2d ah é muito 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 baixo overall essa cartinha do medson aqui pode até ser que dê uma valorizada mas não é o ideal não tá dignhê vamos agora para o dignhê dignhê overall 83 outro lateral nossa esse já tá muito caro velho muito muito caro mesmo olha que loucura então assim o problema é que ele não tem mais margem para para ter um crescimento né com certeza ele vai ultrapassar bater ali os 10 mil mas não tem muita margem de lucro em cima dele cara isso é uma pena muita muita pena vamos ver aqui o capa o capa o capa o capa é o 82 é 78 88 não sei lateral também a carta que tem uma boa oscilação tem uma boa oscilação e é muito importante porque a galera se não precisa dela pelo menos precisa de cartas parecidas para fazer o dme de liga da la liga então é uma carta com bom potencial pode chegar ali nas suas 4 mil 5 mil coins essa daqui ela é interessante não é uma pepita de ouro digamos assim mas é uma boa carta vamos ver quanto que tal o Werner nossa Werner mano meu deus o Werner tem carta pra caralho né meu deus ó pra mim cara essa carta do Werner ela é sensacional pra se investir porque ela não tá por um preço muito caro é uma carta que a galera gosta muito de colocar no time ainda o pessoal ainda coloca ela ela tem um bom pace por causa disso acaba sendo bem utilizada e é uma carta que assim ela caiu muito não é uma carta pra DME mas é uma carta que a galera coloca muito no time e como ele não vai estar saindo nos packs é uma carta que tende a subir bastante até pouco tempo aqui ó tava lá acima de 8 mil ó começou a 50 mil muito muito cara e assim tem um teto né de 10 mil então galera basicamente é isso não temos cartas assim não tem uma carta não tem um Luiz Alberto por exemplo mas temos boas cartas aqui pra gente poder investir Marcos Rois o Albo não o Albo não considero boa e os Sterling são ótimas tá muito muito boas mesmo são cartas aí que vai dar pra você lucrar de 10 a 20 mil ok o Ginaldo vai dar pra lucrar bastante também porém não vai dar pra tirar margem de 100% de lucro mas é uma carta que tende a bater teto pela precificação que ela tá pelo fato de ser uma carta muito utilizada em DME pelo fato de ser uma carta ainda utilizada pela galera ok o Elicit no meu ponto de vista também é uma carta muito boa não acredito que ele chegue ao teto de 10k mas acredito que pelo menos uns 8 mil ele chegue porque quem tem ou vai dar em DME ou vai botar pra vender e é uma carta que vai acabar ficando bem escassa se a EA continuar mandando DME de overall 84 aí meu irmão ele estoura beleza o tag lafico uma carta relativa é uma aposta porque é de uma liga que não linca tão bem assim não serve tanto pra DME também não tem um overall bacana né uma liga mas pode ser uma carta que de repente se a EA mandar algum DME que ele seja imprescindível pro sucesso do DME pra conclusão pode ser que ele bata ali o preço máximo tá é o de guinier acredito que ele vai bater o teto máximo porque é uma carta de uma ótima liga ótima nacionalidade ótimo overall e uma posição bem rara tá bom o capa de posição é bom né não tem um bom overall mas tem uma boa posição é uma carta que assim deve valorizar bastante deve chegar ali nos seus 4.000 5.000 se a gente der muita sorte ok e pra finalizar aí eu acredito que sim essa carta seja uma pepita de ouro que é o timo verne beleza eu vou investir no timo verne no rois no sterling no original ok todo o resto aqui eu deixo aí a cargo de você eu deixo pra sua escolha então assim só pra recapitular quando comprar imediatamente quando vender vender na próxima quinta feira ou sexta feira de preferência sexta feira pela manhã é o melhor horário pra você vender porque aí a gente já vai ter todos os dme possíveis tendo saído vamos ter todos o assim a galera que tinha já vendeu vai tá acabando o segundo time né dos dos headliners então assim acho que vai ser pra mim o melhor momento possível pra poder vender por quanto vender aí você tem que ir acompanhando o mercado pra poder ver por quanto que está saindo essa carta porque as vezes eu vou te passar um preço e a carta estava muito mais valorizada e você vai dar mole de ter ido numa tabelinha de preço não existe essa tabela mano faz o seguinte vai olhando vai acompanhando aí pra você conseguir lucrar beleza então é isso galera vou ficando por aqui caso tenha alguma dúvida deixe aí o seu comentário até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau